Houve um dia em que o Deus Todo-Poderoso, que criou tudo o que vimos, as árvores, as montanhas, os oceanos, parou. Tudo o que estava fazendo. E ele disse, vou fazer alguém novo. E ele pensou em você. E ele pegou as células do seu corpo e as girou em sua mão. E ele pensou na cor dos seus olhos, na cor do seu cabelo e na forma dos seus dedos dos pés. Ele estava animado. Ele diz, anjos, venham aqui, vejam isso, estou criando uma nova pessoa. E eles dizem, uau, Deus, você nunca fez nada assim antes. E ele disse, não, este é diferente, este é diferente de tudo o que eu já fiz antes. E ele pensou na sua cor favorita, no seu animal favorito e na sua comida favorita. E ele disse, isso é bom, isso é bom. Ele pensou em todas as maneiras que você vai impactar o mundo. E ver o mundo. E ele diz, eu te amo. Eu te amo tanto. Tudo sobre você importa para mim. Tudo. As coisas que trazem felicidade e alegria, mas também as coisas que trazem tristeza e dor. Tudo isso importa para mim. E eu quero que você saiba que é minha esperança para você, assim como é para todos. Que quando eu te colocar no mundo, você tenha dois pais que te digam todos os dias o quanto você importa para mim. Agora, alguns pais fazem seu trabalho muito bem, outros nem tanto. E alguns pais nem estão por perto. E às vezes, pessoas más fazem coisas ruins com crianças boas. E infelizmente, o mundo vai chegar e te dizer que você não se parece certo. Que você não soa certo. Que você não mora aqui. Que você não conhece essas pessoas. E que você não tem essas coisas. Você não usa essas roupas. Você não dirige este carro. Você não tem. E as mensagens continuarão e continuarão. Ficando cada vez mais altas e rápidas a cada dia. Até que pode ficar realmente difícil para você ouvir minha voz. E lembrar o quanto você importa para mim. Mas eu quero que você saiba que a cada momento de cada dia, estou ao seu lado. Não importa onde você vá. Não importa o que você faça. Estarei com você. Tudo o que você precisa fazer é me chamar. Eu nunca te abandonarei. E eu também quero que você saiba que tenho todos esses anjos que podem vir também. Tudo o que você precisa fazer é me chamar. Estarei bem ali. E também é importante que você lembre que eu nunca ficarei desapontado com você. Posso ficar desapontado com algumas coisas que você diz. Algumas coisas que você faz. Ou até mesmo algumas coisas que você pensa. Mas eu nunca ficarei desapontado com quem você é. Porque você é exatamente como eu te criei para ser. Eu sou seu maior torcedor. E estou ansioso para te ver novamente algum dia. E te dar um grande abraço. E eu espero que você se lembre disso todos os dias pelo resto da sua vida.